Meu nome é Eduardo Almeida, eu sou empresário, trabalho no mercado internacional e eu escolhi a rua Paula Gomes, aqui em Curitiba, porque essa rua é uma rua muito especial para mim. Quando eu cheguei em Curitiba há muitos anos atrás, foi uma das primeiras ruas que eu passei e eu me conectei com ela. E no último ano aqui em Curitiba, mais especificamente, eu acabei trabalhando nessa rua e eu morava no final dela. Então, eu passava, minha vida basicamente durante o último ano foi nessa rua. E era muito gratificante quando eu saía do trabalho, no final do dia, além de toda a atmosfera da rua, existia também um convento próximo, aqui do lado, e as freiras cantavam hinos, alguma coisa assim. Então, era uma situação de paz e de tranquilidade mesmo. E eu acho que foi um momento muito mágico da minha vida, ter saído de Curitiba por essa rua, pela mesma rua que talvez eu tenha entrado. Então, é uma rua muito mágica para mim.